Garrafa caiu no chão e hoje eu tomei nó do pente Garrafa caiu no chão e hoje eu tomei nó do pente Garrafa caiu no chão e hoje eu tomei nó do pente Ô novinha fica a vontade quem vem sentar no meu A vontade na minha treta do jeito que ela gosta Por de frente ela de costa e na tchacanate Soca, 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 soca Soca nessa vagabona 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 Aquele pique Aquele pique O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?